Faxineira é assassinada ao se colocar na frente do filho para evitar que ele fosse morto. Esse crime aconteceu durante as comemorações do Natal no bairro de Rio Doce, em Olinda. Solta aí. O crime foi na rua 69, na quarta etapa de Rio Doce, em Olinda. A vítima foi a faxineira Maria Duarte Bezerra, de 49 anos. De acordo com a polícia, a mulher estava bebendo no local na companhia de dois filhos quando os assassinos chegaram por volta das 7 da manhã. Foi por causa de uma discussão que houve contra o filho da vítima. Aí um dos três que está com essa doze aqui o tempo todo, mais de 15 dias andando com essa doze aqui, ninguém liga para a polícia para dizer, para a gente prender esse elemento. Foi, pegou a doze junto com os outros dois e foi efetuar o disparo no filho da vítima. A vítima tomou a frente, pegou nela e atingiu outra pessoa. O adolescente ferido, de 16 anos, foi levado para o Hospital da Restauração, no Recife, com um tiro nas costas. Familiares de Maria estiveram no local, mas não quiseram gravar entrevista. Ao lado do corpo da vítima foram encontradas latinhas de cerveja e uma garrafa de energético. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local e iniciaram as investigações. Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos de assassinar a mulher já foram identificados. Eles fugiram, mas foram identificados. Todos eram conhecidos da comunidade, dois moram aqui na comunidade, foram conhecidos como boli-boli, outro mora aqui atrás, no campo. Todos eram amigos. Na ocasião, duas mulheres que seriam namoradas dos suspeitos foram detidas. De acordo com as investigações, elas teriam ajudado na fuga dos assassinos. Teve uma das esposas que obstruiu e inclusive deu fuga a ele, a um deles, o tal do sinistro. Participou do homicídio indiretamente, porque participar do homicídio não é só puxar o gatilho. Você pode ceder a arma, você pode omitir um criminoso, isso tudo é crime. O corpo da vítima foi levado para o IML do Recife. As investigações seguem com a polícia civil. Serão todos qualificados e inseridos nos autos do inquérito, que será remetido ao delegado responsável pelas demais investigações.